Você é confiante e seguro de si mesmo. Paz, serenidade e calma inundam o seu ser. Um outro fator muito importante é o que acreditamos, o que se chama nosso paradigma ou sistema de crenças. O que acreditamos é o que acontece na nossa vida. Essas crenças muitas vezes existem desde a nossa infância e estão controlando a nossa vida sem que percebamos. Você pode saber quais são as suas crenças pela sua vida atual. Caso sua vida esteja sendo de alegria, felicidade, prosperidade, saúde, realização e crescimento, significa que as suas crenças são boas e positivas, mas que ainda podem ser melhoradas. Porém, se sua vida não está sendo de alegria, felicidade, prosperidade, saúde e crescimento, isso significa que algumas crenças são negativas e devem ser eliminadas e reprogramadas. No caso de você estar tendo sérios problemas de prosperidade em alguma área, pergunte-se sobre quem você quer agredir, tendo estes problemas. Será que você está agredindo outras pessoas com isto ou está agredindo a si mesmo? Use a sua raiva de uma forma positiva, criando algo positivo na sua vida. A manifestação de qualquer coisa depende da vontade da pessoa e do uso do seu poder pessoal. É preciso querer com intensidade algo para que isso venha para você. A seguir, vem o uso correto do subconsciente, pois ele atrai exatamente o que estiver nele, palavras, frases, imagens, sentidos, percepções, pensamentos, sentimentos, etc. Em seguida, temos as orações ao poder criador do universo. Peça e aceite como fato consumado o que já foi atendido, aguardando que apareça. Nunca se apegue ao que quer manifestar na sua vida, porque você afasta aquilo a que se apega. Tenha preferências e não apegos. Visualize diariamente com todos os sentidos tudo o que quer. Medite sempre que puder para ouvir a sua intuição. Mantenha todas as partes em harmonia, o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Isto faz a manifestação acontecer mais rápido. Elimine os sentimentos negativos, pois eles paralisam o poder positivo do subconsciente. Os pensamentos são coisas e tudo no universo é energia. Portanto, manifestar algo é mudar a forma da energia. As leis do universo funcionam independentemente de você saber delas ou não. Elas sempre funcionaram para você, talvez sem você no controle. Faça afirmações contínuas sobre o que quer, sempre usando palavras positivas. Persevere até conseguir. Isto é fundamental. Evite limites rígidos sobre o que quer manifestar. O universo vai lhe dar mais do que você está pedindo. Confie. Todas estas leis devem ser usadas somente para fins positivos e benevolentes para todos. Aprenda a dar para que o fluxo de prosperidade do universo possa passar por você. Agradeça sempre que receber algo, principalmente ao Criador. O fracasso é impossível e a vitória é certa. É só trabalhar de acordo com as leis universais. Fale somente coisas positivas, pois o que você fala é uma ordem para o subconsciente. Mantenha-se entusiasmado pelos seus objetivos. Tudo está interligado no inconsciente coletivo. Por isso, tudo é possível. Perdoe a todos e a si mesmo, principalmente. Mantenha uma elevada autoestima. Escreva suas afirmações, orações e planejamento. Entre em estado de relaxamento profundo para meditar, afirmar, orar, falar, fazer e planejar. Evite comentar com outras pessoas sobre seus projetos. Mantenha-se junto de pessoas positivas. Peça aquilo que você necessita para a sua realização. Identifique-se com o Criador e tudo é possível. Quanto mais você contribuir para o bem da humanidade, mais poder de manifestação você terá. Especifique exatamente o que quer em termos de valores, datas, situações e condições, para que o subconsciente saiba exatamente o que você quer e esteja aberto para aceitar o que vier. Você é responsável pelo que manifesta e, portanto, deve cuidar com carinho do que recebe. Use de firmeza e autoridade quando fizer seu trabalho de manifestação. Reclame sua herança como filho do Criador. Quando várias pessoas estão manifestando a mesma coisa, é necessário haver harmonia entre elas. O valor do dinheiro é determinado por você, exatamente pela qualidade dos seus pensamentos a respeito do dinheiro. Seus pensamentos atraem ou afastam o dinheiro da sua vida dependendo de suas crenças sobre ele. Quando se acha que dinheiro é sujo, pecado e coisas assim, a nossa mente subconsciente procura de toda forma afastar o dinheiro de nós. Talvez alguém na sua infância tenha dito que dinheiro era sujo e que você deveria lavar as mãos quando tocasse em dinheiro. Esse tipo de afirmação pode estar gravado em seu subconsciente. É por isso que trocar uma simples crença faz uma diferença tão grande. A partir do momento em que o subconsciente acha aquilo bom para você, tudo começa a conspirar para trazê-lo para si. Toda riqueza primeiro precisa ser criada na nossa mente para depois aparecer na vida prática. Relaxe-se profundamente. Mais e mais profundamente relaxado. A cada respiração sua e a cada palavra minha, você fica mais relaxado. É muito agradável relaxar. Você é rico. Você é próspero. Ser rico faz parte da sua natureza e é muito bom. O dinheiro é muito bom. A partir deste momento, você deixa de se agredir ou agredir aos demais, usando a falta de prosperidade como arma para a agressão. A partir deste momento, você passa a usar a sua raiva de forma positiva e benevolente. Estas sugestões ficam cada vez mais fortes no seu subconsciente. Repita comigo. A partir deste momento, eu deixo de me agredir ou agredir aos demais, tendo pouca prosperidade. Eu uso a minha raiva de forma positiva e benevolente, para mim e para os demais. Relaxe-se mais. Mais e mais relaxado. Profundamente. Todas estas sugestões ficam gravadas na sua mente, profunda e firmemente. Estas sugestões terão um impacto positivo e bom em todos os sentidos. Prosperidade implica não só em dinheiro, mas também em paz mental e espiritual, saúde e maturidade emocional. Tudo que impedir estes objetivos, também afetará sua prosperidade financeira. Tudo está relacionado entre si. Portanto, é preciso cuidar de todos estes aspectos, para se ter prosperidade contínua, crescente e abundante. Vamos agora considerar um dos piores inimigos do homem e da prosperidade. O medo. Alguns dos medos mais prejudiciais para nós são Medo da pobreza, medo da crítica, medo de perder o amor, medo da má saúde, medo da idade avançada e medo da morte. Tudo o que nós sentimos, nós atraímos para nós. E assim sendo, o que nós mais tememos é o que vem para nós. Quando se quer riqueza, é necessário gostar da riqueza, sentir-se rico e feliz em ser rico, sem sentimentos de culpa. Lembre-se que cada um atrai o que pensa ou sente. Não resista à pobreza, pois tudo ao que resistimos é o que vem ou permanece na nossa vida. Ame a riqueza e ela virá para você. Veja-se, visualize-se, sinta-se rico e próspero. Peça o que quiser, pois virá exatamente o que você pedir. Quando a crítica for honesta, sincera e construtiva, analise o fato e se for o caso, modifique-se para ficar melhor e agradeça. Quando a crítica for negativa e invejosa, simplesmente dê as costas e não dê nenhuma atenção para ela. Você é um ser único no universo. Ignore toda crítica injusta. O amor é a essência do universo. Quando você se ama e ama os demais, nunca faltará amor para você. Portanto, ame e seja amado. E deixe que todos cresçam e evoluam. Sua saúde é o resultado de seus pensamentos e sentimentos. Corrija-os e o corpo responderá no seu devido tempo. Cuide da sua saúde, mas sem medo de perdê-la. Saúde se tem, pensando e sentindo saúde. Com a idade vem a experiência, que é um dom maravilhoso do universo. Ser maduro é colher os frutos plantados ao longo do tempo. Para ser sábio, é necessário viver. Portanto, alegre-se com a sua idade e imagine-se jovem e vigoroso. Quem tem medo da morte, não vive e ainda atrai o que não quer. Você define quanto tempo quer viver. A morte é uma crença. Reveja o que pensa sobre isto. Todos passaremos para uma dimensão diferente, onde o crescimento e a evolução continuarão. Energia não pode desaparecer. Só se transformar. Portanto, acalme-se, porque você tem muito tempo pela frente. Só teme a morte quem não viveu uma vida bem vivida. Relaxe-se mais profundamente. Agora você está profundamente relaxado. Serenidade e paz envolvem o seu ser. Vamos acabar com estes obstáculos à sua prosperidade. Imagine que você tem um muro na sua frente. Este muro representa todos os medos, traumas, bloqueios, crenças limitadoras, pensamentos e sentimentos negativos e todos os obstáculos à sua riqueza e prosperidade. Imagine que você tem em mãos uma marreta e passe a demolir o muro com todas as suas forças, com todo o seu sentimento, sentindo o impacto das marteladas que você dá no muro. Ele vai se desfazendo em pedaços até não sobrar nada. Esta visualização deve ser feita com a maior clareza possível por você e a cada vez mais nítida e forte. Verifique o seu empenho em derrubar o muro e veja se aí já não existem resistências e programas a serem alterados. Esta é uma técnica muito eficiente e você notará na sua vida prática os resultados disto. Procure fazer este exercício todos os dias até obter o que quer. A partir de agora, todos os dias virão pensamentos à sua mente com novas ideias para impulsionar a sua prosperidade em todas as áreas. Você levará a sério estes pensamentos e os colocará em prática, trazendo-lhe inúmeros benefícios. Esta sugestão se torna a cada dia mais forte na sua mente. Relaxe-se profundamente, mais e mais. Estas sugestões ficarão profundamente gravadas no seu subconsciente e a cada dia se tornarão mais e mais fortes, produzindo um enorme impacto positivo em todas as áreas de sua vida. A abundância é seu estado natural. Você é próspero em todos os aspectos da sua vida. Você gosta de ser próspero. Você fica diariamente mais próspero em todos os sentidos. Você gosta de compartilhar sua abundância com os outros. Você agora se permite ser próspero. Você é um sucesso. Você pode ser, pode fazer e pode ter tudo o que deseja. Você pode fazer qualquer coisa que ponha na sua mente. Você visualiza claramente o que quer e resolutamente se dirige para executar o que visualizou. A prosperidade flui para você num fluxo contínuo, crescente e abundante. Você se sente bem com riquezas e sucesso. Suas necessidades, desejos e metas são atendidas instantaneamente. Você entusiasticamente alcança suas metas. Você tem autoconfiança ilimitada. Você merece dinheiro e sucesso. Você está criando algo de valor para o mundo e merece ser recompensado ricamente. Sua vida transborda com abundância, riqueza, prosperidade e sucesso. Estão vindo para você neste momento ideias que o ajudarão a alcançar tudo o que você quer na vida. Você age imediata e entusiasticamente em direção das suas metas. Seus pensamentos são poderosos e você os dirige sem esforço para o que quer. Você age com confiança e sempre implementa as ideias criativas que sempre recebe. Você está disposto a ter e executar seus pensamentos, que o levam para as riquezas e o sucesso. Você pode alcançar qualquer coisa. Você é criativo e diligente e tem todas as habilidades para o levar ao sucesso. Você ama os desafios e aprende com suas experiências. Você se sente bem com o sucesso. As riquezas fluem na sua vida de forma extravagante. Estas sugestões se tornam a cada dia mais fortes no seu subconsciente e sua vida recebe o resultado positivo destas sugestões mais e mais. Repita comigo. A abundância é meu estado natural. Eu sou próspero em todos os aspectos de minha vida. Eu gosto de ser próspero. Diariamente, em todos os sentidos, eu fico mais próspero. Eu gosto de compartilhar minha abundância com outros. Eu me permito ser próspero. Eu sou um sucesso. Eu posso ser, posso fazer e posso ter tudo o que desejo. Eu posso fazer qualquer coisa que eu ponha na minha mente. Eu visualizo claramente o que eu quero e resolutamente me oriento para executar o que visualizo. A prosperidade flui para mim continuamente. Crescentemente e abundantemente. Eu me sinto confortável com riquezas e sucesso. São atendidas instantaneamente as minhas necessidades, desejos e metas. Eu tenho entusiasmo e alcanço minhas metas. Eu tenho autoconfiança ilimitada. Eu mereço ter dinheiro e sucesso. Eu estou criando algo de valor para o mundo e mereço ser recompensado ricamente. Minha vida transborda com abundância, prosperidade, riquezas e sucesso. Ideias estão vindo de agora em diante para mim e isso me ajudará a alcançar tudo o que eu quero na vida. Eu ajo imediatamente e entusiasticamente para atingir minhas metas. Meus pensamentos são poderosos e eu os dirijo sem esforço para o que eu quero. Eu ajo com confiança e coloco em prática as ideias criativas que sempre recebo. Eu estou disposto a assumir riscos para atingir o sucesso e as riquezas. Eu posso alcançar qualquer coisa. Eu sou criativo e diligente e tenho todas as habilidades que eu preciso ter para ser um sucesso. Eu amo desafios e aprendo de toda situação. Eu me sinto bem com o sucesso. Riquezas fluem em minha vida em abundância extravagante. Uma questão que inevitavelmente você terá que resolver será a da autossabotagem. Autossabotagem é uma coisa que acontece com todas as pessoas em graus variados. Quando as coisas estão indo bem, estamos crescendo, evoluindo, realizando, alegres, sadios e felizes, as pessoas arrumam ou criam condições para pôr a perder tudo, para fracassar, estragar o negócio, recusar o crescimento, estragar o relacionamento, a saúde, a amizade e assim por diante. Pense bem que o universo só gosta de crescimento, evolução, mudança, movimento e detesta tudo que é estável, imóvel, parado. Quando queremos ficar estáveis, na verdade estamos dando uma ordem ao subconsciente para parar com o crescimento. Relaxe-se profundamente, mais e mais profundamente. A cada respiração sua e a cada palavra minha, você fica mais e mais relaxado, pesado, profundo, relaxado, sereno, paz. Estas sugestões ficarão profundamente gravadas em seu subconsciente e a cada dia se tornarão mais e mais fortes e seu resultado se manifestará imediatamente na sua vida. A partir de hoje, você abandona toda a atitude de auto-sabotagem, todas as atitudes que prejudicam o seu crescimento, sua prosperidade, sua saúde, seus relacionamentos. Toda vez que você estiver para tomar uma decisão, pensar ou sentir algo que é contra os seus melhores interesses, um alerta surgirá na sua mente, mostrando que há uma atitude, pensamento ou sentimento negativo para você e que deve ser cancelado imediatamente através da palavra cancelado, cancelado, de forma pensada ou falada. Repita comigo. Eu abandono, a partir de hoje, toda a atitude, pensamento ou sentimento de auto-sabotagem que prejudicam ou impedem o meu crescimento, evolução, prosperidade, saúde e meus relacionamentos. Toda vez que estiver para me auto-sabotar, surgirá na minha mente um aviso de que isso está acontecendo. E imediatamente pensarei ou falarei a palavra cancelado, cancelado. Isto passa a fazer parte da minha natureza e ficará cada dia mais forte no meu subconsciente e terá um impacto extremamente positivo na minha vida. Relaxe-se mais profundamente. Serenidade profunda. Mergulhe profundamente na paz. Um outro aspecto muito importante para a prosperidade é entender que existem leis cósmicas que regem todos os assuntos e uma das mais importantes diz que toda vez que seguramos uma coisa, nós a perdemos e toda vez que soltamos, nós ganhamos. Isto significa que todo apego é contraproducente e acaba provocando o resultado inverso do que desejamos. Solte tudo na sua vida e tudo virá para você. A ansiedade é um dos piores inimigos da prosperidade. Estas sugestões ficarão profundamente gravadas em seu subconsciente e a cada dia se tornarão mais e mais fortes e seu resultado se manifestará imediatamente na sua vida. A partir de hoje, você se desapegará facilmente de todas as coisas e pessoas, sentindo-se feliz com isto. Esta atitude trará para você benefícios incalculáveis e imensos, como liberdade, independência, paz de espírito, prosperidade, dinheiro, riquezas, saúde, ótimos relacionamentos, autodomínio e evolução constante. Repita comigo. A partir de hoje, eu me desapego com facilidade de todas as coisas e pessoas, sentindo-me extremamente feliz com isto. Estas sugestões se tornarão a cada dia mais fortes na minha mente subconsciente e seu resultado na minha vida será extremamente positivo e benevolente. Vamos agora fazer um passeio num parque que tem uma linda cachoeira. O céu está azul com poucas nuvens. O sol é forte, mas agradável. Seu calor penetra todo o seu corpo, provocando uma sensação de aconchego, carinho, força e luz. É extremamente agradável este passeio. Você está caminhando em direção a uma cachoeira para tomar um banho que vai lhe fazer muito bem. Um banho como nenhum outro da sua vida. É um banho transformador que limpará você de todos os traumas, bloqueios, energias negativas, programas limitadores, enfim, de tudo que impede sua prosperidade. Você está chegando à cachoeira. A água cai numa velocidade muito confortável. A temperatura da água é agradável e levemente aquecida. Tire toda a sua roupa e entre na cachoeira. Fique bem embaixo da queda d'água. Você se sente muito feliz. A sensação da água escorrendo pelo seu corpo é maravilhosa. O som provoca calma e relaxamento. O brilho do sol se reflete nas gotas de água, formando imagens muito agradáveis de se ver. A água está lavando e levando tudo o que impede seu desenvolvimento. Levando suas crenças limitadoras, os traumas da sua vida, levando todos os sofrimentos, decepções, desilusões, sentimentos negativos, tudo é levado pela água quente e agradável. Imagine agora que a água começa a penetrar dentro de você através da cabeça. A água é quente e salutar. Ela lhe traz saúde e alegria. A água penetra pela cabeça e enche seus braços saindo através dos dedos das mãos. Passa pelo pescoço, enche e lava seu tronco, sua cintura, desce pelas pernas e sai através dos dedos dos pés. A água está levando todo o ódio, toda a raiva, os medos, os ciúmes, a inveja, a ira, o rancor, os ressentimentos, todos os sentimentos negativos, todos os traumas desde a infância, todos os programas negativos e limitadores. Tudo o que prejudica você está sendo levado pela água curativa. A água passa e limpa cada órgão, cada sistema, cada célula e cada átomo do seu corpo. Esta água maravilhosa que cura e limpa todo o seu corpo físico, mental e emocional. Sinta tudo o que impedia a sua felicidade saindo do seu corpo. Você fica um longo tempo tomando este banho maravilhoso e transformador. Sua vida nunca mais será a mesma depois deste banho. Agora você está limpo de tudo o que impedia seu crescimento. Enfim, você é uma nova pessoa. Você se sente feliz como nunca se sentiu na vida. Você se sente jovem, leve e poderoso. Você sente um grande alívio, pois tudo o que era negativo em seu passado foi levado para sempre da sua vida. Todas as crenças negativas vão embora com a água curativa maravilhosa. Todas as circunstâncias, pensamentos e sentimentos do seu passado que lhe impediam o progresso foram embora. Você está livre de todas as limitações, de todas as crenças limitadoras, livre do seu passado. Ele foi levado com a água, nada mais pode impedir o seu crescimento. Você perdoa todas as pessoas que lhe ofenderam, que fizeram ou sentiram algo contra você. Você perdoa a si mesmo, por tudo o que fez contra si mesmo, por todos os sentimentos negativos, por todos os atos negativos, por toda a autossabotagem, por ter aceito todas as crenças negativas que impediam o seu crescimento. Este perdão lhe faz muito bem e você se sente muito feliz em perdoar. A partir de agora, perdoar é uma coisa fácil e agradável para você, que será dado sempre que for necessário, impedindo que novos bloqueios sejam criados e impeçam o seu crescimento. Você é livre de tudo o que impedia sua prosperidade. Sua prosperidade, a partir de agora, é abundante, crescente e continua. Todos os dias você reservará um tempo para si mesmo, com papel e caneta à mão, em silêncio, esperando que as ideias criativas venham à sua mente. Essas ideias chegarão numa avalanche sempre crescente de ideias inovadoras, criativas, valiosas, que você imediatamente colocará em prática, trazendo-lhe sucesso, riqueza, dinheiro, alegria, saúde, felicidade e tudo o que é positivo. Todos os dias você reservará um tempo para meditar, ouvindo a voz do Criador e tudo de bom que Ele quer para você. Você se sente muito bem na meditação. A partir de agora, fazer um planejamento pessoal de seu desenvolvimento passa a fazer parte da sua natureza. E é uma coisa que lhe dá muito prazer. Você vai imaginar e visualizar tudo o que quer ter, ser e fazer na sua vida. Vai imaginar todos os passos necessários a serem dados para realizar na sua vida o seu planejamento. Você vai estabelecer metas e objetivos sem restrições das crenças limitadoras do passado. Seus objetivos são grandes, generosos, amplos. Você estende sempre os seus limites de crescimento. Ele nunca mais terá fim. Agora você cresce sem parar em todos os sentidos. Estas sugestões ficam a cada dia mais fortes no seu subconsciente e os resultados positivos se manifestam mais e mais na sua vida. Quando você despertar amanhã, já se sentirá diferente. Imagine agora que você já está diferente. Você se sente e se vê diferente porque venceu todos os obstáculos que estavam à sua frente e impediam o seu progresso. Você se sente seguro e confiante como nunca se sentiu na vida. Seu comportamento passa a refletir essa nova visão de si mesmo. Estas sensações ficarão a cada dia mais fortes. Você está profundamente relaxado e estas sugestões provocam um enorme impacto positivo na sua vida. O sucesso depende quase que exclusivamente da sua preparação mental e emocional. E isto você já sabe fazer. Deixe todas as sugestões entrarem na sua mente e provocarem resultados positivos na sua vida. Você é dinâmico e positivo. Todas estas palavras impregnarão seu consciente e inconsciente, provocando uma mudança espetacular na sua vida, que será a cada dia mais rápida e eficaz. Dentro de você existe um poder e uma habilidade ilimitada para realizar todos os seus sonhos magníficos. Isto é possível porque o passado já se foi e você está livre para crescer. Todos os impedimentos foram levados pela água maravilhosa. Neste momento em que você está escutando minhas palavras, todo o seu poder interno, a sua essência interna é liberada para atuar na sua vida com um poder ilimitado. Você tem um entusiasmo que contagia a todos e que faz com que realize coisas esplêndidas para si e para todos os que ama. Você pensa e age com êxito e por isso o êxito se manifesta na sua vida. Todas as limitações que lhe colocaram, o que você se colocou, desapareceram da sua vida. Todos os pensamentos e sentimentos que lhe limitavam desaparecem da sua vida agora e para sempre. Você é uma pessoa poderosa e ilimitada. Você é filho do Criador. Você é um co-criador. Elimine da sua mente todas as limitações e crenças negativas e receba alegremente todas as coisas boas da vida. A prosperidade, a riqueza, a saúde, o amor, o crescimento e a evolução. Caso alguma destas sugestões contrarie programas e crenças instaladas no seu subconsciente, você determina agora que todas as crenças limitadoras, programas negativos, traumas e bloqueios sejam totalmente eliminados e retirados de você, só ficando coisas benéficas e positivas. Repita comigo. Eu elimino do meu corpo físico, mental e emocional tudo que possa me limitar e evitar que o sucesso chegue até mim. Eu elimino da mente e das emoções de todas as pessoas qualquer sentimento, crença, atitude e pensamento que possam me limitar e impedir de crescer, prosperar, evoluir e ser feliz. Neste momento eu peço a minha herança como filho do Criador. Minha prosperidade é ilimitada. Na minha vida só há abundância. A prosperidade é uma questão de pensamentos e sentimentos de prosperidade. E eu os coloco na minha mente em todos os momentos da minha vida. O que está na minha mente e nos meus sentimentos é o que eu atraio para a minha vida. Todas as riquezas do universo fluem livremente para a minha vida e desta forma econômica e financeiramente eu me torno independente. Todas estas mudanças acontecem na minha vida em paz e harmonia e de forma benevolente para todos os envolvidos. Pense em como você é o único no universo e celebre esta individualidade. Que bom que você existe. O universo estaria incompleto sem você. A sua parte só pode ser feita por você mesmo e é por isso que você está aqui. Descubra quem você é e seja você mesmo. Nunca houve alguém como você e nunca mais haverá. É um momento único na eternidade a sua presença aqui. Celebre isto todos os dias. Que bom que você existe. Repita comigo. Eu posso me aceitar da maneira que eu sou. Está tudo bem se eu não estiver perfeito. Eu sou bastante bom. Eu me amo. Eu estou disposto a aceitar o meu próprio amor Eu estou aberto para achar modos de me apreciar. Eu estou aprendendo a me gostar. Há muitas coisas sobre mim que eu gosto. Confira suas necessidades e sentimentos. Veja como está se sentindo. Está feliz? O que pode fazer para melhorar isto? Seus sentimentos são seu alarme. Eles mostram a você o que está certo e o que está errado. Sinta seus sentimentos e analise o que eles estão dizendo. O que faz você feliz? Por que não fazer mais disso? Quais são suas necessidades pessoais? Por que não atendê-las? Comece a fazer isto, mesmo que seja pouco a pouco. Determine seus limites pessoais. Somente você pode estipular e determinar quais são seus limites. Você sabe até onde quer chegar, o que quer fazer e ser. Ninguém pode determinar isto para você ou por você. Estabeleça seus objetivos de maneira realista, mas sempre com ampla margem de crescimento pessoal em todas as áreas. Reveja de tempos em tempos esses limites e expanda-os na medida das suas necessidades e aspirações. Você é o que você pensa que é. Portanto, expanda esses pensamentos. Crie a vida que você quer ter. Imagine o dia ideal para você e como você pode realizá-lo. Sua vida é simplesmente o resultado dos seus pensamentos, sentimentos e imagens mentais. Investindo alguns minutos por dia na visualização do que você quer ser, ter e fazer, você estará a um passo da sua realização. Escreva em detalhes como é a vida ideal para você. Ninguém deve ler este relatório, pois é a sua vida e ninguém tem o direito de intervir nela. Escreva um plano detalhado de como você vai realizar o seu sonho de uma vida ideal e um dia ideal. Visualize claramente com emoção, imagem, som, tato e odor todas as situações que você quer viver. Mais cedo ou mais tarde, elas se realizarão. Tudo o que existe hoje na sua vida veio para você, consciente ou inconscientemente, através dos seus pensamentos e sentimentos. Principalmente, os que estão no seu inconsciente. Daí a importância de limparmos o inconsciente e programarmos o subconsciente. A sua vida é o que você determina para ela. Você deve determinar o que quer para você. Lembre-se que isto deve ser feito com muita emoção e insistentemente. Tudo tem um preço e devemos pagá-lo, mesmo que seja uma simples visualização. Experimente e você se convencerá de que existem muito mais coisas no universo do que se imagina. Use 15 minutos por dia imaginando calmamente num lugar tranquilo e com pouca luz. Tudo o que você quer para você. Relaxe-se mais profundamente. Você está profundamente relaxado. A cada respiração sua, você fica mais relaxado. Estas sugestões ficam a cada dia mais e mais fortes dentro de você. O resultado destas sugestões será somente positivo e benevolente para todos os envolvidos. A partir de agora, você define suas prioridades na vida e passa a fazer um planejamento de como consegui-las e põe em prática imediatamente este planejamento. Você define exatamente o que quer da vida. Você começa a definir o que quer fazer como profissão. Você define como quer gastar a sua vida. Você decide fazer o que é bom para você. Você executa com facilidade o seu planejamento. Você descobre com facilidade o que quer da vida. Escolha uma hora em que não seja perturbado e pense na sua vida. Quais as coisas que lhe dariam prazer em fazer? Como seria sua vida ideal? Como seria seu dia ideal? O meio mais eficiente de fazer isto é através de um relaxamento físico profundo. Nesta situação, você terá pensamentos novos e criativos sobre a sua vida e poderá receber as informações valiosas. Simplesmente analise a sua vida e veja como pode melhorá-la em todos os aspectos. O crescimento é infinito. Agora você está no seu melhor estado. Você investe pelo menos 15 minutos por dia no planejamento da sua vida pensando e analisando o que é melhor para você. Você encontra um horário em que fica só e planeja a sua vida com prazer. Você se aceita completa e inteiramente. Você é um ser especial e único e sente muito prazer com isto. Você se ama cada vez mais. Você se sente muito bem em sua companhia. Faça afirmações positivas do tipo Eu me amo, eu me gosto, eu sou maravilhoso, eu sou amável, eu sou inteligente, eu sou próspero, todos gostam da minha companhia, a cada dia eu vou melhor do que antes em todos os aspectos. Veja o seu lado positivo, todo o seu potencial. seu Eu mais profundo é maravilhoso e seu trabalho é deixar que ele apareça, sendo você mesmo. Você tem muito amor por si mesmo e faz o melhor por si. Você se trata muito bem e gosta de dar-se boas coisas. Você se dá bons momentos de alegria e prazer. Você sente a vida intensamente e é muito feliz. Cada dia mais feliz. Você faz o que gosta de fazer e por isso faz cada vez melhor. A cada dia sua vida tem mais momentos de puro prazer e felicidade. Relaxe-se mais e mais. Profundamente. Mais profundamente. Repita comigo. A cada dia eu me amo mais e mais. Eu sempre tenho atitudes boas e positivas em relação à minha saúde. Eu me alimento de uma forma que é a melhor para a minha boa saúde. Eu tenho um relacionamento feliz e maravilhoso. Meus filhos são pessoas únicas e maravilhosas. Eles crescem com saúde, força e inteligência. Eu sou uma pessoa próspera em todos os sentidos. O dinheiro e a riqueza fluem na minha vida de forma crescente e contínua. Eu tenho uma renda substancial, contínua e crescente. Eu me sinto cada vez melhor. Estas sugestões se tornarão cada vez mais fortes no seu subconsciente e a cada dia seu efeito será mais poderoso na sua vida. Estas sugestões somente serão utilizadas para fins positivos e benevolentes para todos. Eu elimino da minha mente para sempre todos os pensamentos e sentimentos negativos de limitação e de carência do passado, do presente e do futuro. Toda vez que me vier um pensamento negativo, eu pensarei imediatamente cancelado, cancelado. eu sempre procuro o melhor e tenho atitudes e sentimentos que aumentam a minha prosperidade, minha felicidade, meu bem-estar e de todos a quem eu amo. Eu sei que semelhante atrai semelhante e por isso só tenho pensamentos e sentimentos bons e positivos. Eu só vejo e leio coisas boas e positivas que me trazem amor, alegria, saúde, prosperidade e felicidade. Eu sou amado cada vez mais. Eu amo as pessoas independentemente de cor, raça, credo, crenças políticas e posição social porque da forma como eu penso e sinto o mundo reflete para mim e eu quero o melhor para mim. Eu somente converso sobre coisas positivas e boas. Eu quero e desejo intensamente ser feliz, sadio e próspero. A cada dia estas sugestões ficam mais fortes na sua mente. a cada dia sua vida melhora mais e mais em todos os sentidos. Você está feliz. Você é uma pessoa de sucesso. Você está melhor a cada dia em todos os sentidos. Você está agindo para ter e ser o melhor. Você ama a vida e é amado. Você opta pela felicidade. Você se coloca à disposição do universo para crescer tudo o que for necessário. Repita comigo. Eu sou feliz. eu sou uma pessoa de sucesso. Eu estou cada dia melhor do que antes em todos os sentidos. Eu estou agindo para ter e ser o melhor. Eu amo a vida e sou amado. Eu opto pela felicidade. Eu me coloco à disposição do universo para crescer tudo o que for necessário. Para saber se você está tendo sucesso em programar a sua vida, confira os seus sentimentos e veja como está se sentindo. Reavalie constantemente os resultados e refaça seu planejamento e ação. Seus sentimentos lhe indicam o que está funcionando ou não na sua busca pela realização pessoal. Sinta-se bem agora. O presente momento é o único que você tem para desfrutar. O passado já acabou e o futuro sempre está por vir. Agora é o momento de viver e sentir-se bem. concentre-se no agora. Entre em relaxamento e medite sobre a seguinte afirmação. Eu sou e estou vivo aqui e agora. Faça isto por uns 5 minutos diários e veja os resultados na sua vida. Abra o seu coração para o amor. Atrás de todos os problemas existem enormes possibilidades de crescimento como também existe uma questão de perdão não concedido. Principalmente perdoar a si mesmo. Ame a si mesmo. Da forma como nos vemos é que os demais nos verão. Perdoar a todas as pessoas é a melhor coisa que podemos fazer por nós pois o mais prejudicado somos nós mesmos. Tudo que emitimos para o universo volta para nós. Não perdão volta como depressão, ódio, ressentimento, melancolia, tristeza, doença, miséria, frustração e tudo mais. Portanto, perdoar-se e aceitar-se é a maneira mais inteligente de viver. A lei básica da natureza é a sobrevivência de qualquer ser. Haja a seu favor, viva a seu favor, faça o melhor para você e não aceite menos que o máximo para você. Relaxe-se mais profundamente, mais e mais profundamente. Faça o que gosta na vida. Caso isto não esteja acontecendo agora, planeje como você pode fazer as mudanças que são boas para você. Tenha paciência na execução do seu plano, porque você está fazendo uma obra de arte e isto não é feito da noite para o dia. Capriche e dê o melhor de si. Decida qual atividade lhe daria mais prazer e invista seu tempo em aprendê-la. Qualquer atividade pode remunerá-lo o suficiente para viver sem apreensões. Lendo uma hora por dia um determinado assunto, em cinco anos você será um especialista. Tudo depende de se escolher um objetivo e ir atrás dele com toda a determinação. Lembre-se que o sucesso não é um porto e sim uma viagem. Pense bem nisto. Reconheça o seu progresso constante e dê a si mesmo congratulações e prêmios por sucessos obtidos. Estabeleça vários tipos de prêmios ao longo do caminho à medida que você avança pela trilha da realização. Faça paradas periódicas para se agradar, mimar e presentear. Diga para você mesmo eu fiz um ótimo trabalho. Você fez um ótimo trabalho. O que você está esperando para começar a jornada rumo à felicidade na sua vida? Agora é o momento de começar. Não amanhã, semana que vem ou mês que vem. Agora é a hora. Um passo de cada vez, um dia por vez. O efeito cumulativo dos esforços despendidos parecerá aos demais o feito de um gigante. São poucos os que se dão conta de que basta um dia por vez. Aprenda a disciplinar-se para o sucesso. Faça autossugestões para colocar no seu subconsciente a disciplina necessária, criar os hábitos e erradicar os vícios. Visualize como quer ser. Elimine da sua vida os adiamentos, sempre deixando para depois o que é bom para você. Elimine as seguintes atitudes Quando eu tiver tempo farei isto. Quando tiver dinheiro guardarei para minha fortuna pessoal. Isto tem um nome. Chama-se autossabotagem e cabe a você acabar com isto e combatê-la dia e noite até extirpá-la da sua vida. Preguiça, inveja e medo são formas sutis de autossabotagem. O medo é o nosso principal inimigo. Faça o que tem medo e ele desaparecerá. A única maneira de vencer o medo é enfrentá-lo cara a cara. Imagine um plano para realizar o que tem medo. Lembre-se, tudo tem um preço. Tudo é uma escolha. O que pede, recebe. Ao que bate, a porta se abre. O que procura, acha. Comece com o que tem em suas mãos. Todos os grandes realizadores fizeram assim. O que realmente emociona você? Você é verdadeiramente fascinado por qual coisa ou atividade. A vida é um dom extremamente precioso para ser desperdiçado. Na prática, qualquer objetivo pode ser alcançado quando se pensa em termos de 10, 20 ou 30 anos. Basta planejar e agir com determinação. Troque desejar por fazer e as coisas começarão a acontecer. Se você quiser realmente conhecimento, ele virá até você. Peça o que você quer, porque só você pode pedir para si mesmo. Ousar sonhar é um segredo dos grandes realizadores. Tudo o que existe no mundo foi pensado, imaginado ou sonhado por alguém que ousou desafiar os que falavam que era impossível. Alguém que foi ele mesmo a despeito de todos e de todas as dificuldades. Quando você ler as biografias dos grandes homens, verá que as dificuldades que eles enfrentaram são colossais e mesmo assim eles se realizaram, porque quiseram algo com todo o seu ser. O que julgamos impossível hoje depende da nossa compreensão da realidade. Seus limites são suas crenças. Crenças são aquelas coisas que pensamos que são verdadeiras. Crenças limitadoras são extremamente perniciosas porque elas têm uma aparência de verdade absoluta. Somente você pode saber quais são suas crenças limitadoras. Pela sua vida você pode identificá-las. Como se sente? O que está dando certo? O que está dando errado? Você tenta e tenta e não chega lá? Mude a sua abordagem e faça de novo. Vá mudando e fazendo até alcançar o que quer. Se uma determinada crença está provocando maus resultados, jogue-a fora. Se uma crença não dá resultados positivos é sinal de que não é uma crença verdadeira. Lembre-se que a figueira que não dá frutos deve ser cortada. Questione tudo o que não funciona na sua vida pois se você quiser saber a verdade ela virá até você. Só a verdade total e absoluta deve nortear a nossa busca. Portanto, você só tem a ganhar revisando as suas crenças em busca dos resultados. Mais uma vez, a figueira que não dá frutos deve ser cortada. Você pode construir a vida ideal para você e só você pode fazer isto. O mundo vai gostar de você na medida em que você se gostar. Quando você se amar muito e só aceitar o melhor para a sua vida pode ter certeza de que as pessoas também reagirão assim. Você é que determina como quer ser tratado pelo mundo. Você se respeita? Você respeita a sua essência? Você está pensando e sentindo de acordo com a realidade do universo? Suas crenças são baseadas na verdade do universo? Então, tudo está indo bem com você. Porém, se algumas destas respostas não for sim, está na hora de começar a trabalhar para rever atitudes, pensamentos e sentimentos, trazendo para a sua vida apenas a alegria, a realização, a felicidade, o crescimento, a expansão, a evolução, o amor, a saúde e a prosperidade total. Você pode fazer isto. Outros fizeram o mesmo e com menos recursos. Eles puseram mãos à obra e realizaram em si mesmos as mudanças que trariam os resultados desejados. Elimine qualquer sentimento de vítima. Você pode porque você tem todo o poder dentro de você para conseguir tudo o que é bom e justo para a sua vida. Desperte-se para este poder que reside dentro de você. Pergunte-se, quem sou eu? A resposta virá, pode ter certeza. Decida-se de uma vez por todas a fazer o melhor por você, eliminando toda a busca de aprovação dos demais. Nunca espere aprovação para fazer o que é bom para você. Você pode e você tem o tempo para isto. Lembre-se que tempo é uma questão de prioridade. Quais são suas prioridades na vida? O que vem em primeiro lugar para você? Relaxe-se profundamente, mais profundamente relaxado. As sugestões que você ouvirá a seguir ficarão gravadas profundamente em seu subconsciente e passarão a fazer parte integrante da sua personalidade. A cada dia, essas sugestões ficarão mais e mais fortes dentro de você. Elas terão um efeito positivo e benéfico e duradouro na sua vida. Você é uma pessoa admirável, agradável, alerta, amiga, amena, ativa, bela, boa, bondosa, brilhante, confiante, cordial, cuidadosa, enérgica, esplêndida, feliz, formosa, forte, generosa, inteligente, hábil, honesta, jovial, leal, nobre, ponderada, prática, saudável, segura, sincera, talentosa, valiosa, verdadeira e vigorosa. repita comigo. Eu sou uma pessoa admirável, agradável, alerta, amiga, amena, ativa, bela, boa, bondosa, brilhante, confiante, cordial, cuidadosa, enérgica, esplêndida, feliz, formosa, forte, generosa, inteligente, hábil, honesta, jovial, leal, nobre, ponderada, prática, saudável, segura, sincera, talentosa, valiosa, verdadeira e vigorosa. Estas sugestões ficam a cada dia mais fortes dentro de mim e seu efeito é extremamente positivo na minha vida. Um somos nós, 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 um somos nós. Todos os dias você expressa o amor divino, a compaixão, a compreensão e o perdão. Logo esta pessoa chegará até você. Todos os dias, o amor flui através de você e para você. Você emana amor divino para toda a humanidade. Agora você faz contato com as ideias criativas do universo, com a bondade e expressa o amor em todas as suas atividades. Sua nova consciência sobre o amor o levou a novas alturas de realização e felicidade. Todos os dias você expressa o amor em suas relações com todos os demais. Todos os dias você medita e entra em contato com a consciência maior e faz disto um hábito na sua vida. Isto faz da sua vida mais alegre, afetuosa e construtiva. Agora você aceita a verdade, o amor, a luz e está liberto. Você atrai o amor perfeito. Você sabe que não há necessidade de luta e esforço para alcançar o amor. Você é amor. Atrai o amor que flui até você. Aceite o amor. Seja o amor. Identifique-se com o amor. O fato de deixar sair o amor que tem dentro de si mesmo faz com que seja mais fácil amar, aceitar-se e ser amado. Como consequência, os outros o amam, o aceitam livremente. Sinta o amor dos outros por você. Permita-se amar e ser amado. Permita-se amar. Expressar amor é uma coisa maravilhosa. É a maior experiência do universo. Todos aprovam seu amor, todos os seus amigos, seus familiares e todo o universo. Todos o aprovam porque quanto mais você se amar, mais eles o amarão. Você é um filho do amor, um filho do universo. A cada dia sua vida melhora em todos os instantes porque agora você expressa o amor. Você atrai amor. A centelha de amor dentro de você brilha cada vez mais e se expande totalmente. O amor é você. Seu amor é tão bonito, tão livre, tão aberto, tão generoso que você precisa compartilhá-lo com alguém. Você se sente muito bem em companhia de outras pessoas. Atrai para você somente pessoas afetuosas e boas. Você é uma inspiração para todos, um centro de radiação de amor e merece receber amor. A bondade agora flui até você. Você se permite receber. Você recebe amor agora. Você recebe amor ilimitadamente porque seu potencial de amor é ilimitado. Seu amor instantaneamente se manifesta no universo e atrai até você o que você deseja. Todas as limitações anteriores foram reprogramadas por novas expressões de amor, de paz, de segurança, de alegria, de confiança, felicidade e prosperidade. O amor que há em você é tão maravilhoso que você livremente perdoa todas as pessoas e situações do passado e as deixa ir. Você perdoa a si mesmo. Você é livre e os demais também são livres. Como filho do universo, você tem todo o direito ao amor e o reclama alegremente. Aceita com o coração aberto e generoso. Você é uma pessoa carinhosa, generosa, aberta, sensível e merece todo o amor que está disposto a receber. Está pronto para receber amor em abundância. Bem como a oferecê-lo abundantemente. Todos os seus pensamentos são harmoniosos, amorosos, positivos, atraindo, portanto, pessoas amorosas, boas, afetuosas. Você utiliza sua força magnética para atrair para você somente coisas boas e positivas. A pessoa que o ama se sente agora atraída para você, porque você é um imã de amor, cheio de amor irresistível. Você só emana amor e o amor flui até você. Você é uma pessoa muito carinhosa, amável e merece que lhe amem. Tudo no passado que impediu o amor de fluir de você e para você está dissolvido e você é livre para amar e ser amado. Isto não pode mais afetá-lo consciente ou inconscientemente. A partir de agora, você atrai para você as pessoas que estava esperando. Sua vida está em ordem divina. Suas relações estão em ordem divina. Você expressa o amor da criação porque você se ama. Durante todas as horas do dia e da noite, você expressará gratidão ao universo pela quantidade imensa de amor que existe em você, através de você e para você. Em todos os seus atos, você expressa gratidão ao universo pelo amor. Desta maneira, toda a sua vida se enche de amor, felicidade, alegria, saúde, paz, prosperidade e harmonia. Isto é seu de direito porque você existe. Estas sugestões ficarão gravadas profundamente em seu subconsciente e atuarão a cada dia de maneira mais e mais forte, com resultados positivos e benevolentes para você e todos os demais. Você se sentirá extremamente bem com cada uma destas sugestões e elas passarão a fazer parte de você a cada dia mais. Com o amor, nada é impossível. Permita-se amar e ser amado. Permita-se amar. Expressar amor é uma coisa maravilhosa. É a maior experiência do universo. Todos aprovam o seu amor, todos os seus amigos, seus familiares e todo o universo. Todos o aprovam, porque quanto mais você se amar, mais eles o amarão. Você é um filho do amor, um filho do universo. A cada dia sua vida melhora em todos os instantes, porque agora você expressa o amor. Você atrai amor. A centelha de amor dentro de você brilha cada vez mais e se expande totalmente. O amor é você. Seu amor é tão bonito, tão livre, tão aberto, tão generoso que você precisa partilhá-lo com alguém. Você se sente muito bem em companhia de outras pessoas. Atrai para você somente pessoas afetuosas e boas. Você é uma inspiração para todos. Um centro de radiação de amor e merece receber amor. A bondade agora flui até você. Você se permite receber. Você recebe amor agora. Você recebe amor ilimitadamente, porque seu potencial de amor é ilimitado. Seu amor instantaneamente se manifesta no universo e atrai até você o que você deseja. Todas as limitações anteriores foram reprogramadas por novas expressões de amor, de paz, de segurança, de alegria, de confiança, felicidade e prosperidade. O amor que há em você é tão maravilhoso que você livremente perdoa todas as pessoas e situações do passado e as deixa ir. Você perdoa a si mesmo. Você é livre e os demais também são livres. Como filho do universo, você tem todo o direito ao amor e o reclama alegremente. Aceita com o coração aberto e generoso. Você é uma pessoa carinhosa, generosa, aberta, sensível e merece todo o amor que está disposto a receber. Está pronto para receber amor em abundância, bem como oferecê-lo abundantemente. Todos os seus pensamentos são harmoniosos, amorosos, positivos, atraindo, portanto, pessoas amorosas, boas, afetuosas. Você utiliza a sua força magnética para atrair para você somente coisas boas e positivas. A pessoa que o ama se sente agora atraída para você porque você é um imã de amor, cheio de amor irresistível. Você só emana amor e o amor flui até você. Você é uma pessoa muito carinhosa, amável e merece que lhe amem. Tudo no passado que impediu o amor de fluir de você e para você está dissolvido e você é livre para amar e ser amado. Um somos nós. 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 E aí